Rafael, eu queria te perguntar do teu momento, porque você falou com a gente na saída do campo lá na Arena Pernambuco quando você voltou a jogar, se mostrou muito feliz, agradecido por ter passado por um momento de provação, digamos assim, ficar de fora e ter a oportunidade de novo. E agora? Agora já como titular da equipe, mais tranquilo, com as coisas correndo bem, como é que você está encarando o momento pelo qual você está passando? Mais feliz ainda pela sequência, minha particularmente, mas principalmente dos resultados que a gente vem obtendo. então a gente sempre espera uma melhora, sempre fazer melhor que o jogo anterior e é o que a gente tem buscado e graças a Deus tem dado certo e eu particularmente espero poder estar dando continuidade, sempre que tiver a minha oportunidade e a possibilidade de estar dentro do campo, eu quero procurar ajudar o clube realmente. Mesmo quando você não estava jogando, você era apontado por outros jogadores em entrevistas, assim como um dos líderes do elenco, tinha um papel importante fora, fica mais fácil agora também de exercer essa liderança como titular da equipe? Não diria mais fácil, na realidade, todos nós temos responsabilidades quando a gente veste uma camisa que tem o peso do Coritiba. Então, eu quando não estava jogando, procurava passar o que eu vivenciei na minha vida, como atleta, até hoje, por ser um dos mais experientes do grupo, para aqueles que eram mais jovens e agora jogando, eu procuro dar a minha contribuição e também com a ajuda de todo o grupo, eu estou procurando fazer bons jogos. Como é que está essa parceria com o Sapino, né? É um cara bem mais novo, você é mais experiente, o time, pela primeira vez no campeonato, ficou dois jogos sem sofrer gols, agora nas últimas rodadas? É, não somente quando o mérito não é mérito só de dois e também a culpa, também quando acontece um revés, não recai sobre somente os zagueiros. É mérito de toda a equipe, dos atacantes do Rodrigão, tem sido substituído pelo tanto que ele vem correndo e se dedicando ao máximo para a bola chegar o mais simples possível para nós lá atrás. E o Sapino, falando dele particularmente, é um atleta que fatalmente vai jogar grandes campeonatos a níveis até mundial, porque é um atleta muito dedicado, zagueiro, canhoto, que tem uma boa qualidade na saída de bola, uma velocidade boa também para zagueiro e principalmente tem muita personalidade. Então, tenho certeza que depois desse ano que a gente terá, se Deus quiser, um acesso, ele vai ter grandes jornadas pela frente. Rafael, depois dessa arrancada que está faltando para o Curitiba, ainda são vitórias fora de casa no Série B? Sem dúvida nenhuma. Precisamos, a gente sabe que às vezes a gente obtém um ponto e a gente reclama por esse ponto, mas lá na frente a gente vê que faz a diferença, mas também as vitórias fora de casa nos consolidam cada vez mais no pelotão da frente. A gente espera fazer um grande jogo na segunda-feira e nós já temos um ponto na nossa bagagem, vamos lá para São Paulo buscar os outros dois para formar os três pontos e, consequentemente, a vitória. Você que estava vendo de fora, o que estava faltando para o time conseguir vitórias mesmo, né? Você até jogou lá contra o Sport, talvez tenha sido a melhor partida do Curitiba como visitante, mas não veio o resultado, o que falta para encaixar também três pontos como visitante? Eu acho que a gente está tentando fazer de tudo realmente, só que a gente tem que dar um mérito ao adversário também, que são pais de família, são trabalhadores também, lutam por um futuro melhor para suas carreiras, assim como nós. E a gente precisa realmente não ter nenhum tipo de erro que possa ocasionar em gol e quando nós tivermos as oportunidades, a gente procura matar, porque aí sim nós conseguiremos essas vitórias tão esperadas fora de casa.